Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade à nossa programação, passamos à apresentação do segundo painel, que traz como tema, projetos inovadores de armazenamento de energia, sucessos e aprendizados para o Brasil. Para a primeira apresentação deste painel, convidamos o senhor Rodrigo Délia, diretor de desenvolvimento de geração distribuída e armazenamento de energia da AES. Rodrigo Délia é engenheiro civil pela Universidade de São Paulo e atua na vice-presidência de negócios da distribuição da AES Brasil. Bom dia a todos. Eu vim aqui apresentar um pouco da experiência da AES na parte de Energy Storage, um pouco do cenário brasileiro e das aplicações que a gente tem feito da tecnologia ao redor do mundo. Eu vou tentar me ater aqui ao tempo, então eu vou correr um pouquinho nos slides, porque eu já vi que o operador é bem rígido aí no tempo. Então, no cenário mundial, o que a gente vê na demanda de energia elétrica? O cenário mundial, nas últimas quatro décadas, apresentou um crescimento de 3% ao ano, e até 2020 a gente ainda vê um crescimento de 2% ao ano, isso dados da agência internacional. Mas esse crescimento vai ser atendido de que forma? Através de fontes renováveis intermitentes. Então, essas fontes renováveis até 2030 vão apresentar um crescimento de 10% ao ano. É aquela área azul e aquela área amarelinha do gráfico que vocês estão vendo. Então, o que acontece? A participação dessa matriz, dessas fontes de energia na matriz elétrica atual vai sair de 3% para até 13%. Então, isso é o cenário internacional de onde se vê em todo esse estudo, essa preocupação do gerenciamento da rede, da consolidação dessas fontes renováveis intermitentes, da operação dessa nova matriz energética. E no cenário, e no Brasil, qual que é o cenário brasileiro? O cenário brasileiro não foge muito do que a gente tem, vem falado lá fora. De acordo com os dados do PDE, do Plano Decenal de Energia, está estimado um crescimento do consumo de 4% até 2024, nos próximos 10 anos. Só que esse crescimento, sendo atendido basicamente de forma muito prioritária pelas fontes renováveis intermitentes. O que vai fazer com que a participação dessas fontes na matriz elétrica saia de 12% em 2011, já está por volta de 15%, até 27%, considerando as fontes eólicas, as solares e as PCHs. Toda a parte hidrelétrica a gente tirou para fora do gráfico. Então a gente está falando só dessas três fontes. Então isso por si só já é um desafio para quem opera e para quem planeja o setor. Mas isso se torna ainda mais agudo, mais importante, quando você considera a concentração dessas fontes renováveis intermitentes. Você verifica aqui que até 2024, no Nordeste e no Sul, a concentração de eólicas, o parque eólico vai prover uma capacidade instalada que vai representar no Nordeste, por exemplo, mais de 40% da capacidade instalada na região. Então você tem um crescimento de renováveis, uma concentração de renováveis. Isso na geração centralizada. Olhando na geração descentralizada, na geração distribuída, particularmente a gente da ESA tem um trabalho muito grande nesse sentido e incentiva muito essa geração também. Na geração distribuída a gente tem um crescimento aí previsto também pela ANEL. Isso são aqueles dados levantados para a alteração da resolução 482, onde até 2020 você vai ter 600 MB de geração descentralizada, distribuída, solar, espalhada pelo Brasil. Então essa geração também é muito benéfica para o sistema, por N motivos, também é intermitente. Vamos falar um pouquinho da intermitência dessa energia. Então a gente pensa isso de duas formas separadas. Uma coisa é a variabilidade da geração, outra é a intermitência por si só. Então a variabilidade, você tem vários perfis de geração a depender das condições da região. Então você pode ter uma geração baixa, constante, ela não é intermitente, mas ela apresentou variabilidade. Quando você olha a intermitência, é um pouco mais o gráfico de baixo. Você tem uma alta intermitência e uma geração solar. Essa é uma planta, é a planta que a ESA instalou no Palácio dos Bandeirantes, no governo do estado de São Paulo. Então a gente pegou a geração dela de abril. Mais ou menos a mesma época que a gente está vendo agora, só que do ano passado. Então era um dia de sol, mas aí você tem a intermitência natural da fonte solar, que é parte intrínseca dessa forma de geração. Aí a gente já vai entrando no Energy Storage. O que corrige isso? O que homogeniza? O que permite com que você tenha uma energia assegurada mínima? O que permite com que você corrija os efeitos disso na rede? O que permite isso justamente é o Energy Storage. Veja, a gente colocou aqui gráficos da direita de correção de uma planta do México. E a eólica? A eólica vai na mesma linha, até acho que mais intermitente ainda. A eólica, a gente pegou dados do sistema interligado nacional, ele é de fevereiro de 2000, de janeiro, desculpa, de 2016, a gente colocou a parte toda do SIM, todo do sistema interligado nacional. Então a gente não está pegando plantas isoladas eólicas, a gente pegou toda a parte consolidada. Verifica aí a média e você verifica o máximo e o mínimo e como isso varia. Varia enormemente. Quando você pega plantas isoladas, mesmo os mesmos parques em estados, você verifica que a geração chega a zero em dados momentos, em questão de minutos. Então é uma fonte boa, renovável, é importante, mas sem controle. Sem controle, você invariavelmente não tem como aproveitar essa fonte de maneira adequada. Você acaba gastando mais do que precisa para poder ter essa fonte. Aqui a gente colocou um melhor slide que eu achei, foi de um outro programa que a gente vai falar, mas é de um professor da Warren, da Universidade de Princeton, de um projeto do Smart 100. Eu pareço aquela pessoa do tempo, mostrando a figurinha. Se eu puder dar uma clicada. Aqui é da PJM. Quando você vê a área de vento forte e vermelha chegando, a massa de ar, você verifica um vórticezinho lá por volta das nove da noite. Esse vórticezinho é o que atrapalha toda a geração eólica. E pelo que o pessoal estuda, gente que estudou muito mais isso do que a gente ali, é dificílimo prever isso. Praticamente impossível prever quando isso acontece. Ou em que momento que isso se dá. É isso. Ele vai ficar só repetindo, se puder passar. Passar a slide. Pode parar e passar a slide. Desculpa, está correndo. Acho que você tem que clicar em cima e ele para. Ah é, sou eu que passo. Detalhe. Então a gente acha que a integração de renováveis é a primeira aplicação forte dessa tecnologia. A gente está falando muito aqui, claro, de baterias químicas, de energy storage através de baterias químicas. A outra aplicação que a gente vê muito forte é na parte de transmissão. A gente tem investimentos vultuosos em transmissão, com 37 mil quilômetros de rede, 70 bilhões anunciados em meados do ano passado. Basicamente os investimentos localizados no Nordeste e no Norte do país, justamente para trazer a energia das novas usinas para o Sudeste, onde tem a carga. E problemas de operação também. A gente pegou do PEL vários relatos de problemas de operação, sincronismo entre sistemas, falta de capacidade de transmissão. Então, isso, até conversando aqui com o pessoal da Parker, não tem nada a ver com a parte ecológica sustentável, mas é só uma questão de você otimizar as linhas de transmissão. Você consegue construir linhas de transmissão menores, mais esbeltas, gastando bem menos, colocando baterias tanto na área, no local da geração, quanto no local do consumo. Na geração para otimizar a linha de transmissão e no consumo para justamente dar energia de ponta que se precisa ter nos horários de pico do sistema. Aqui a gente vai falar um pouquinho do storage no mundo. A gente está falando aqui storage que a gente está comentando, eletroquímico. Tem 2.7 giga no mundo de storage. Isso aí, a gente levantou esse dado ontem, até 3 meses atrás você tinha 1.6. Quer dizer, 3 não, 4 meses atrás é 1.6. Então, em 4 meses cresceu 40% o número de storage no mundo. Essa é a tecnologia que está crescendo. É isso que está vindo para resolver uma série de problemas, problemas de rede que não acontecem só aqui, acontecem no mundo todo. Com que vantagens? Você tem, eu estou falando da parte química ainda, você tem a mobilidade de colocação, você não usa água, não emite ruído, não emite poluente, você consegue fazer soluções que elas podem ser aplicadas no lugar e depois se transladar para outra localização. E a S, na verdade a S já vinha trabalhando nisso há 8 anos, ela é líder no mundo, 20% do mercado é dela, nessa parte química, de baterias. E tem um produto dela que já é feito em vários locais, eu não vou fazendo mais propaganda não, acho que já está bom. No mundo, aqui a gente colocou os 2.3 giga que a gente colocou no mundo, cada bolinha dessa amarela é onde está localizada uma planta, não importa o tamanho, às vezes o tamanho é bem pequeno. Na América Latina, no Brasil, a gente não vê nada, mas o que a gente vê o Chile, na América Latina, o Chile bem mais avançado, como um país da América Latina que está despontando e está se utilizando, eles já têm, acho que uns 50 mega, mais ou menos, de bateria instalada. Então, já usando para a atividade que lhes convém. Isso é importante, a bateria a gente tem que descobrir para que a gente quer usar aqui. Ela tem várias aplicações, mas o que serve, o que se paga, o que vale a pena colocar, onde ela vai resolver um problema. A partir daí é que você vai e constrói o mercado. A gente colocou aqui o estudo da Navegant. Navegant é a empresa, uma consultoria que tem bastante know-how de bateria. Ele projeta para o Brasil, claro, a projeção deles, 1 giga de capacidade instalada nos próximos 10 anos em todos os níveis de energy storage. Não estou falando só de bateria química, estou falando de tudo. Então, tem flying wheel, tem tudo que tem aí. Claro, química aí que a gente está falando, é mais ou menos, um pouco mais de 50% disso aí. E acho que metade disso, mais ou menos, devem ser as baterias de lítio. O que a gente tem no Brasil de energy storage? Quais são as iniciativas que a gente vem tomando aqui da AES, junto com parceiros? A gente vem estudando uma aplicação teórica de utility scale, basicamente para a geração de ponta. A gente acha que essa é a terceira grande aplicação que pode ser utilizada. Então, primeiro, integração de renováveis, depois custos de transmissão e a terceira em geração de ponta. A gente tem um projeto de P&D, ainda que a gente não lançou, mas a gente está desenhando para poder fazer pesquisa em desenvolvimento numa aplicação hospitalar de energy storage. Então, isso poderia corrigir problemas de tensão, frequência, melhorar a qualidade da energia dentro da instalação. E a gente tem esse projeto do nosso P&D, da usina de Bariri. A Parker ajuda muito a gente em várias coisas nesse projeto também. A gente está instalando, esse ano, a primeira solução de energy storage dentro do país. Vai ficar dentro da usina de Bariri. A gente está aproveitando o gerador auxiliar que está dentro da usina. No Brasil acontece muito isso. Tem geradores auxiliares conectados no eixo do gerador principal, estão rodando, só que sem gerar energia. Então, só no estado de São Paulo, a gente mapeou 30 MB desse tipo de situação. Então, por que a gente não pega, armazena essa energia na bateria, já que o gerador está gerando sem fazer nada, esse auxiliar, armazena e dispara num horário de ponta. Até com o controle do INS. O INS pode olhar lá e falar, olha, eu quero disparar para gerar na ponta e ter o benefício dessa geração que está lá pronta. Todo o sistema está pronto. É só colocar uma solução de energy storage. A gente está colocando, é piloto, uma solução bem pequena, capacidade aí, não estamos nem falando de 0,174 MB, a gente está falando de 174 kW. É pequena, mas já vai servir para ter um modelo, ter uma forma real de estar utilizando isso e uma aplicação puramente brasileira. A gente não conhece nenhum outro lugar onde estaria sendo instalado dentro de uma indirelétrica uma solução desse tipo. A gente está num outro projeto, o Smart 100, que a gente está como proponente a S, já começou, tem mais de 19 empresas participantes, aí uma participação muito grande do grupo, muito importante do grupo CPFL, a Neo Energia também conosco, e mais uma série de empresas, cinco empresas executoras, aí você tem a Unicamp e a Universidade de Princeton, da onde eu tirei aquele gráfico do tempo lá, onde a gente está propondo aí um modelo de simulação do sistema elétrico para curto prazo. Então você vai ter, vai focar muito na parte de renováveis e intermitentes. É um modelo que está sendo aplicado, muito parecido com o que já é aplicado hoje na PJM, que é esse gráfico da direita que a gente está colocando. Então você vai poder verificar a utilização das lises de transmissão, a geração e a carga em intervalos de minutos. Então a partir daí o operador vai poder operar isso de forma mais inteligente, econômica o sistema, inclusive com o uso de baterias, justamente para poder optar pela melhor opção de operação no sistema a cada momento. Colocamos aqui alguns projetos da S, a S tem mais de 350 MB em projetos no mundo. Aqui a gente começou a fazer frequência. Tá, obrigado. A gente começou a fazer frequência na costa leste dos Estados Unidos, muito na área da PJM, na parte leste. Depois a gente foi fazendo, foi migrando para fazer spinning reserve no Chile. Então a aplicação do Chile é para melhorar a capacidade das térmicas do Chile, liberar a capacidade de térmicas do Chile. No leste dos Estados Unidos, muito regulação de frequência. E a gente ganhou um leilão, esse canto superior da direita, de uma planta de 100 MB, vai ficar pronta daqui a dois anos, na Califórnia. Para quê? Para geração de ponta. Então, geração de ponta, bateria é sim viável economicamente, aguenta a geração de ponta. A gente ganhou um leilão competindo com térmicas, foi o preço mais barato que as térmicas da Califórnia, para gerar durante seis horas por dia. São dois andares de bateria, com controle, enfim, tem todo um aparato para poder fazer isso, mas é feito, se faz no mundo. Agora a Europa está fazendo muito, agora em migrando também para outras aplicações, agora sim, também para a integração de renováveis, como a Califórnia também quer fazer. Então, a gente tem plantas no mundo, isso é feito, nunca se usou um centavo de subsídio, nem nada, só se pede a oportunidade de abrir e competir. Se eu competir em leilões, vamos colocar a bateria como uma solução. Quem planeja o sistema, pense em bateria também. Quem opera, opera já é mais óbvio, também pode utilizar isso como uma solução. A gente colocou outras plantas, eu vou passar, acho que não vale a pena, eu estou meio sem tempo. Tem soluções em contêiner. Esse do Chile, por exemplo, Angamos é no deserto, deserto mais seco do mundo. E tem lá uma planta de energétode funcionando há anos, sem monitoramento, é só monitoramento remoto e regulariza toda a parte da região. A gente colocou aqui algumas experiências regulatórias e comerciais internacionais do que a gente vem vendo e vem passando ao longo do mundo. Cada mercado que a gente vai acontece a mesma coisa. Tem a parte onde os agentes entendem a aplicação, aprendem a aplicação e suas funcionalidades e aí adaptam a tecnologia para que lhes serve melhor. Então a aplicação que a gente faz no leste dos Estados Unidos é uma, no oeste é outra, no Chile é outra, na Holanda que inaugurou a planta agora é outra, na Irlanda é parecida com a da Holanda, então cada país tem a sua aplicação. Então o que a gente vê? Por exemplo, a Bulgária está estudando na parte eólica, uma coisa que não existe no Brasil, quando se tiver um projeto eólico, o projeto eólico tem um perfil de geração. Ele tem que obrigatoriamente, minimamente garantir um perfil de geração dentro de uma banda, de uma margem. Então o que o pessoal das eólicas da Bulgária já está pensando? Bom, já vou fazer o parque com o Energy Storage junto, para garantir esse perfil mínimo, essa geração mínima que me é demandada. Energia de ponta, que nem a gente falou, na Califórnia, quer dizer, a Califórnia não conhecia a solução, fez um leilão, esperando ofertas de usinas térmicas e apareceu uma de storage lá que ganhou. Então a Califórnia foi e permitiu com que, permitiu que a bateria fizesse parte da solução dela e pudesse ser uma solução aplicável. Liberação de capacidade no Chile, que nem a gente falou, o Chile é muito concentrado em termoelétrica, então ele não operava em plena capacidade, esperando sempre problemas de blackout. Então a bateria foi e falou, não, eu garanto isso, até que as usinas de reserva entrem, então você pode operar com a capacidade máxima, que nem a gente comentou. E a regulação de frequência na Inglaterra, a gente viu o pessoal da Inglaterra, o que a gente consegue ver lá, é que já tem cartas de leilão, que eles chamam de request for proposal, com, mirando já em energy storage, quer dizer, quando você lê o documento, claramente ele está falando que ele quer uma solução de energy storage para frequência, ele cita intermitente, e, ou seja, ele está fazendo um leilão de baterias, no final do dia, é isso, uma proposta para leilão de baterias, com as características que ele coloca lá. Isso eu acho que é interessante, muitas vezes, lá, o que a gente verifica, se faz a proposta para resolver um problema, mas se deixa aberta a tecnologia, você oferece o que você tiver de melhor, e depois é só analisado qual tecnologia, tendo visto o custo-benefício, garante a melhor opção para o país. É isso, acabou o meu tempo. Obrigado, gente. Dando continuidade às apresentações deste painel, nós convidamos agora a coordenadora de pesquisa e desenvolvimento do grupo Enel, senhora Cristiane Guzman, para a apresentação. Cristiane Guzman é engenheira elétrica e eletrônica e mestre em metrologia, qualidade e inovação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Na sequência, também fará uma apresentação, junto com a senhora Cristiane, Luiz de Lazuna, Luiz de Lazuna, responsável pela inovação em armazenamento de energia da Enel Green Power. Bom dia, gostaria de agradecer a Enel pela oportunidade. Eu venho apresentar aqui alguns projetos da Enel Geração Brasil e Enel Geração Global, e depois o Luiz vai complementar a minha apresentação, dando um pouquinho mais de detalhes, e ele é responsável pela inovação em armazenamento na Itália. Bom, todos nós sabemos da importância do armazenamento de energia, não é uma novidade, tanto que estamos aqui hoje conversando sobre o tema. E a Enel vem trabalhando nesse tema desde 2008, já desenvolveu vários projetos, sempre buscando identificar parceiros e novas tecnologias, testando novas tecnologias. E o grupo Enel já percebeu que o grande calcanhar de Aquiles é justamente a integração desse sistema à rede. E aponta isso como um grande business case. Aqui, um dos projetos desenvolvidos na Itália, basicamente, análise de performance e vida útil das baterias. Outros projetos, projetos em área isolada, onde foram casos de sucessos, e teve como resultado, principalmente, o aumento da capacidade, reduções de apagões. E esse projeto era um projeto híbrido, ele foi conjugado com um sistema diesel, diesel baterias, e melhorou a performance, e como pode ser visto ali no gráfico, melhorou o perfil de carga. Também temos outros projetos em áreas isoladas, todos eles com o mesmo objetivo. Uma característica também foi a redução do uso do diesel. Nessas regiões, o aumento da eficiência operativa, e a estabilidade operacional. Aqui, nesse gráfico, é possível observar a melhoria e a estabilização do sistema, após o uso do armazenamento de energia. E também foram associados alguns projetos com fontes intermitentes, como solar e eólica. Esse projeto é um projeto que está em andamento, é um projeto no Chile. Ele tem o principal objetivo, aumentar a capacidade de reserva energética, atendendo a região nos horários críticos, nos horários de ponta. Agora, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência no Brasil. Em 2012, a Enel Brasil foi pioneira, submetendo um projeto dentro do PID-ANEL, que era o nosso PID de storage. Esse projeto, ele tinha, essas fotos são dos nossos equipamentos, ele tinha dois bancos de baterias de 100 kW cada, e era previsto a comparação, o comparativo entre esses bancos de bateria, o comportamento desses bancos de bateria. Ele seria feito um container, então, era possível que a gente fizesse o transporte, o deslocamento desse container e desse armazenamento para outras regiões. Estava previsto, inicialmente, que a gente fizesse a instalação associada a um módulo solar, de um outro projeto de PID que nós temos, e utilizando, no horário de pico, essa energia. Porém, como todo projeto pioneiro, nós tivemos algumas dificuldades. Esse projeto, ele contou com a Cegasa Brasil, que era o principal desenvolvedor, e a Lactec, para nos auxiliar em algumas pesquisas e alguns testes. Esse, como um projeto de armazenamento com um banco de baterias, ele tem o BMS, dois softwares muito importantes que são desenvolvidos, que é o BMS e o SCADA. O software BMS, ele é o cérebro, e é um segredo industrial. E, para a nossa infelicidade, em 2014, a Cegasa Brasil, ela decretou estado de insolvência exatamente no momento em que o BMS estava sendo desenvolvido. Isso comprometeu muito o andamento do projeto. O BMS, ele é simplesmente responsável por controlar, monitorar a bateria, evitar que a bateria entre em colapso. e nós ficamos bem prejudicados, e buscamos outros parceiros. Infelizmente, até o momento, nós não conseguimos identificar um parceiro que tivesse condições de desenvolver esse software. Então, nós chegamos à conclusão, nós estamos com os ativos, hoje ele está em poder de uma empresa de base tecnológica em Itajubá, formada por professores que estão até presentes, e a gente busca desenvolver o BMS e conseguir operar esse sistema. Como lições aprendidas, nós podemos dizer que é importante que a gente tenha uma equipe externa que possa acompanhar esse projeto, que tenha expertise de caso tenha algum problema como um infortuno como o nosso, de falência, que a gente possa dar continuidade e desenvolver. Como o BMS ainda é um segredo industrial, ele realmente se torna uma etapa muito crítica do projeto. Hoje, atualmente, a gente está na fase final, elaboração de relatório e entrega dos resultados para a ANEL. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Luigi, ele vai dar um pouquinho, vai apresentar alguns outros projetos e vai ser possível passar alguns outros detalhes técnicos. Thank you very much, Cristiano, e bom dia a todos. Happy to hear this morning. I've seen a lot of very interesting presentation from the speakers. So, this part of the presentation regards our project, energy storage project, integrated with renewable power plants. What is a renewable generation? We do know it. We are an intermittent source. On the left of this chart, you can see an actual behavior or PV power plants. PV, we are quite good in forecasting the production. We do it every day, one day before for the Italian market. typically the error on average on hourly base is really limited. Of course, if you have a cloudy day, you may see what is the issue. So, the large variation within the hour, of course. Storage can give, of course, a lot of flexibility in this case. And we will see how this power plant, specific power plant, behaves now with a battery integrated in it. On the right, you see wind power plant. Here, the amount of energy is huge and it can vary very fast. On the bottom of the chart, you see the operation of the plant that was in that case, specific case, close to the wind cutoff speed. So, what's happened is that the wind power plant was operating at nominal power plant, then suddenly the wind speed went up to the cutoff and in a few really minutes the power plant can go down. After a while, the wind comes again below the cutoff free wind velocity, sorry, and again, you have this ramp up of energy. It's a very well-known phenomenon. You can think to it as an issue, but if you have the good and fast enough battery, if you think to it as an opportunity to release the energy you cannot dispatch. Indeed, this power plant was limited in the dispatchability of about 3.5 megawatt, it was a small one, while the nominal power plant was 4 megawatt. So, if you have a battery fast enough able to release the energy you could not dispatch in 15 minutes, you could use that window to release energy. So, it's an opportunity actually. We will see also what can be the opportunity for an integrated storage with a renewable power plant in the following slides. Market. So, 2015 was the year of change for storage. Really. Maybe not in terms of volume of project deployed, but for sure in pipeline. and as a general change. So, we passed from a concept of pilot project to real commercial deployed projects. The forecast, you see on the left chart, very famous from Navigant, I think, still. The forecast for the deployment of batteries thinks that the very first wave of deployment, massive deployment, will happen on residential systems, then renewable integration. This will happen together with the reduction in cost of batteries that is happening. You see on the right, in this case, on the chart on the right, is a Rocky Mountain Institute chart. I can tell you that all of these forecasts you see here are already, sorry, are already, how to say, obsolete because for public decoration from producers and also for what we see in the market, today, in 2015-16, we are well below those prices we see in that chart. it's happening more or less what happened with the affordable tax about 80 years ago, where people thought every year for the forecast for the following year that price will stay more or less stable, so conservative forecast, well, actually, the real market is going very, very, more faster. So, on average, we see a decrease in the range of 10-15% year-on-year, but for specific production, I mean, specific kind of batteries, this reduction in cost can range in the 40% even. Here, an overview on the project we have in operation and also in construction. On the left, in operation, we see the power plant PV of Catania, where it's a 10-megawatt PV power plant where we installed 1-megawatt, 2-megawatt hours batteries from General Electric. Then, a wind power plant in the south of Italy still is Potenza Petragala. The wind power plant is 18-megawatt, very new, very good also, one of the best wind power plants we have in Italy with a lot of production hours, so, very high load factor. a fast battery from Samsung is a lithium-ion battery. Then, we have an off-grid project still going and looking still on the left column. It's in Chile. It's an off-grid project. We will detail later these three power plants. and what we have saw also in construction. PowerEye Kenya is really rural electrification. We are speaking here about people that never had access to electricity before, so, it's the very first electricity we are bringing to them and a really interesting project. We will also sell the electricity directly to the end customers. It's a very good experience, this one, I can tell you. PV and storage. Then, South Africa, we are deploying residential system, PV and storage. Residential means really inhabitants and also commercial facilities. There, the specific opportunity we found, it's due to the intermittence, you know, they have programmed interruption in South Africa. They suffered from this and there, likely, we are going to replace these generators because everybody, I mean, expanding customer, likely, they had their system backup and we are replacing it with PV and storage. is an interesting market. Apart from selling batteries and PV, it's nice the platform we are bringing them and we are building with a lot of services available on their smartphones. So, this is really a new business model for us and luckily we will deploy in other places in the world. So, on the right, the project we have in construction. We have a very fast battery from Toshiba in this case is under construction in the east coast of the USA. We will leverage on existing wind power plant and operating in the frequency relation market. So, here, the business case is due to the synergies of having ready a wind power plant in operation and bringing them a battery. California, nice example of this, is a system able to work off-grid, so PV and storage. Here, the customer wanted to have an unfair ability because they suffered again from grid instability. And then other project like Marcona, it's like Oliagwe, but, okay, we will have a final customer, a small industry. And CERPAVILION is a kind of more R&D project. Here, we have an hybrid system, lithium-ion and H2, so hydrogen, for a fast response given by the lithium-ion and, let's say, a more large time response given by the storage, sorry, given by the hydrogen. Again, integrated with the photovoltaic. Okay. Other example we have in our pipeline, but I mean it's a real pipeline, it's something we have already permits and the engineering construction working on it. You see again, USA, west coast, a quite important project for frequency regulation in Europe, again, coupled to a wind power plant, and project for island in Italy and in Latin America, of course, and a lot of microgrids in South America. Just a quick look to our project deployed, Catania is a PV power plant. Here you can see that the system actually was installed, I think, in less than one month and commissioned less. We had to spend a lot of time convincing people and also talking to the authorities and to everybody explaining what was the advantage for the system and for the communities. The focus here is on shifting energy and also in providing ancillary services to the grid and in reducing the intermitency as I anticipate to you. Here we have seen really impressive results with a small battery because it's a battery able to give about on average 500 kilowatts on a PV plant of 10 megawatts. we saw some days the errors of forecast going to zero, completely zeroed. I don't know in English how to say. So impact on forecast is really impressive. Of course the system is very able to do also shifting of energy. This is a basic job for a people with power plant. Everything is controller monitored from remote which does send an optimizer program to the system and locally the SCADA will divide the work between the battery and the PV power plant together. I will go fast. Together the system gives the services requested. It's a really integrated system. The first battery of Pietragalla, here the focus will be on giving unsealized service to the system. We have also in this case really good results in the commissioning of the system. and this is very important because it will be the first wind power plant with storage integrated connected to the high voltage grid in Italy and we are talking with our TSO for collaborating and realizing the experimentation on the frequency relation as I told you. Okay, here just an overview of how it's made. We will speak later if you want. But it Oliagwe was the very first project we did. It's in desert of Chile in a really harsh environment. It's an hybrid system, PV plus wind plus storage and diesel as backup. We replaced the diesel basically and it's working very fine since more than one year and half now. Completely autonomous, giving energy to the local community. We are speaking about the system in a desert at 3,700 meters on sea level and really really an harsh environment. Everything is monitored and controlled by our control room in Santiago del Chile. That is something about 2,000 kilometers far from it and about, I don't know, 1 kilometers above it because of the altitude. You see how the system switch between PV and the different sources, so the diesel before the night and the battery. At evening, you see the transition between PV and the diesel and then the battery is a seamless transition, so people cannot see the difference. They will not see any voltage dip, for instance. And we are working in passing from a static logic of control to a dynamic logic control integrating also the forecast and the nowcast we have in place on-site. Nice phenomena, the consumption increased because people are now more suited with energy and they are starting with small activities, so the economy is growing. And that's all from my side. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. because now really showed the application of the technologies available, the advance in the world, you observe there about 3 gigawatts of the power in the supply of the Lógico, são pequenos projetos, na sua grande maioria, mas tem alguns que já são bastante relevantes. No Brasil nós temos alguma coisa muito pequenininha, na região norte, principalmente de forma mista, o armazenamento. Mas as baterias que ainda são o grande entrave. A tecnologia, eu noto que está cada dia mais se aperfeiçoando, mas ainda nós temos um grande caminho a percorrer nessa questão. Ela é o entrave total nessa questão. Eu, em função do tempo, a coordenação me pediu que, infelizmente, eu não tenho como atender o prazo que está aqui para o debate. Estava em torno de 25 minutos. Até porque, senão, nós vamos prejudicar o pessoal no período da tarde. E, principalmente, vamos prejudicar o almoço de todo mundo. Eu acho que saco vazio também não para em pé. Então, nós temos que... Temos esse mau costume de comer todo dia, então, nós vamos ter que continuar fazendo. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta da plateia. Se não tiver, eu vou fazer... Eu vou fazer uma que serve para todos. Então, aí, eu... Cada um reserva um tempo que não... Espero que não se delongue muito. Eu acho que, como agente regulador, é o que a gente tem uma preocupação. Quais são os principais entraves em identificar nos projetos de implementação no exterior? Tanto no campo... Eu acho tecnológico, a gente já tem uma ideia. Mas, principalmente, na questão regulatória, junto aos governos, onde foram implantados. Eu acho que essa pergunta, o Luíde, pode responder melhor do que eu. Sim, claro, todos os países são diferentes do que os outros países. Então, como o Sr. Delia disse antes, cada vez que vamos para um outro país, um novo país, precisamos explicar o que está acontecendo e o que podemos fazer com o transporte, claro. Nós tivemos um bom treinamento na Itália, porque foi muito difícil explicar o valor do transporte. Não com autoridades, mas com, talvez, autoridades locales. Você precisa explicar que é uma ferramenta e que dá muitas oportunidades. A autoridade para energia na Itália foi bastante aberta. Mas, de qualquer forma, nós tivemos que instalar uma bateria em um sistema que não estava disponível para uma bateria. Nós falamos sobre reales power plants em operação, com incentivos, e então, nós também precisamos garantir que não vamos fazer nenhum problema. Nós temos muitos metros, e nós podemos accountar por todos os quilowatts produzidos por um novo generador, e ir para a bateria, e ir para a grida. Agora, nós estamos trabalhando para ancillas serviços. Ok, é uma coisa nova para explicar, mas nós vemos que podemos trabalhar. Em paralelo, nós estamos explorando um mercado com mais experiência e com um claro, regulador de framework, como na Europa e na Europa, como na U.S. Aqui, claro, é mais fácil porque é já feito o trabalho que alguém fez para nós. Mas espero que a direção real, a boa direção, seja a que nós vemos nesses mercados. E eu acho que as pessoas agora estão seguindo esse exemplo, como o PJM mencionou antes. É um pouco o que o Luiz falou, acho que a primeira coisa é entender a tecnologia, poder confiar nela e explicar o potencial, encaixar dentre as várias aplicações aquilo que traz valor para cada mercado, valorar a solução. Quer dizer, muitas vezes a bateria está lá fazendo peaking generation, só que ela faz peaking generation durante algumas horas do dia e o resto do período ela não vai fazer nada. Então, ela já faz regulação de frequência, arruma voltagem, arruma uma série de outras coisas. Então, é quebrar o preço, o custo disso, nas diversas vantagens que ela traz para poder demonstrar a competitividade da solução. E, claro, também tem aspectos regulatórios. Cada país tem a sua facilidade. Por exemplo, no lado da PJM, a gente faz uma solução de energy storage para frequência. E lá tem um mercado de preço esporte só para regulação de frequência. Então, você vai mexendo mesmo, você vai negociando, vai regulando frequência dia a dia, vai negociando e cada dia tem um preço e vai tendo a receita. Então, é adaptar a cada país a sua realidade. A gente sabe que o Brasil é diferente nesse sentido. Basicamente é isso. Ok, obrigado. Teria uma outra pergunta nessa linha que você colocou. Então, qual seria, na opinião de vocês, um modelo de negócio vislumbrado para o nosso mercado? Bom, eu vejo oportunidades para frequência de regulação, porque você tem um aumento de penetração de renováveis. Nós também vemos esses fenômenos em outros países da América Latina, como Chile, por exemplo, onde nós estamos presentes e temos uma grande base, com problemas também entre diferentes segmentos dos gritos, vamos dizer. Nós também precisamos de um sistema de segurança que seja capaz de reduzir o custo, se nós estamos pensando em fazer uma grande, 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 claro. Então, a linha de biologia não é uma boa tecnologia para isso, mas nós estamos disponíveis para outras tecnologias, por exemplo, como ICE, por exemplo. Eu acho que para cada aplicação, a gente pode ter um modelo. Na parte da transmissão, eu entendo que a solução de bateria deveria vir do planejamento. Quando se planeja uma linha, já deveria pensar a possibilidade de ter uma solução de bateria para reduzir custo e otimizar a operação. Na parte de renováveis, eu entendo que é algo que deveria sair prioritariamente de uma necessidade do operador do sistema, que ele que opera e verifica esse problema da intermitência e pode quantificar o custo disso. A gente pode ter uma energia segura, mas ela pode estar custando um pouco caro. Então, a bateria pode vir reduzir preço se você despacha menos térmicas. Então, eu acho que na parte de renováveis, uma solução é do planejamento do sistema. Ou a outra ponta é meio que o que a gente falou da Bulgária. Quer dizer, quando alguém for planejar um sistema renovável, já coloca a bateria lá, mas como uma demanda de quem constrói ou de quem foi demandado para fazer a planta eólica ou solar. E da parte de geração de ponta, eu entendo que a gente tem leilões de geração de ponta. A gente precisa ter leilões que valorizem a necessidade de geração de ponta, valorizem a localização geográfica da planta. Uma planta do lado de São Paulo não pode ter o mesmo preço de uma planta gerando ponta no Nordeste, se a carga está vindo para São Paulo. Tem uma linha de transmissão que você vai ter que gastar. Então, geração de ponta, a gente acha que são os leilões, uma solução, ou leilões só de bateria. E, por último, também aquelas gerações de sistema isolado também, aquelas que são contratadas pelas estatais, também pode ser uma solução abrir para a bateria também. Perfeito. Eu vou fazer só mais uma pergunta, até para respeitar o nosso tempo. Então, eu vou perguntar para ambos também, se há demanda específica de capacitação para atuar com essa tecnologia, e como essa questão foi mitigada nos outros países. Então, eu vou perguntar para os mercados na costa da U.S. Então, você pode imaginar onde. É outra oportunidade para a estrada, para certeza. Especialmente quando você tem algum fenômeno particular, como a renavagem concentrada, e você precisa de backup para essa zona, basicamente. So, storage, again, é a solução. Cada vez que falamos sobre o storage, nós também temos que pensar que é realmente, como dizer, complexo e geopertizado, a world of systems. Então, cada solução precisa de uma solução específica. E se você falar sobre o volume, você pode precisar de uma tecnologia diferente. Mesmo entre a bateria e a família 2, há cinco tipos de químicas, basicas. e cada vez que você tem um requerimento específico, você pode precisar de uma tecnologia e isso pode ser feito com a necessidade específica de aquela área. Então, backing up a intermissão é bom para a estrada. Nós estamos trabalhando, provavelmente, em ter a estrada como uma base. Essa é a nossa missão, fundamentalmente. Então, isso é por isso que estamos integrando a estrada com a renavagem. Eu vejo a necessidade de backup para a capacidade de mercado, às vezes, mas nós estamos pensando em renováveis como uma tecnologia mais grande. Isso é o que vai acontecer nos próximos anos, nós pensamos, nós esperamos, e estamos preparando para isso. Então, a tecnologia já existe lá fora. Os fabricantes, todos eles têm fábricas no Brasil. Eles não fabricam esse produto, mas a Parker tem diversas fábricas no Brasil. Não faz aquele inversor específico, talvez, para bateria, mas tem fábricas. Então, os... Desculpa. Os fabricantes de baterias também têm fábricas no país. É uma questão de incentivar para que eles tragam, como o Carlos não comentou também, tragam a produção para cá. A parte de desenvolvimento de controle e a solução de redundância da solução, ela já é... Ela já não tem, mas aí ela é trazida de fora. Mas é o menor custo da solução. O maior custo ainda são as baterias e, em segunda escala, os inversores. Então, na verdade, nós temos que gerar a demanda aqui, porque você já com as plantas instaladas, você vai gerar uma nova linha de produção apenas. E a tecnologia hoje existente é conhecida pelos nossos fabricantes também. Bom, é... Deixa eu complementar. Do nosso projeto... Desculpa. Do nosso projeto, essa foi até uma das grandes barreiras. Desenvolvimento nacional, que ainda é muito pequeno, e, com isso, acabou comprometendo o andamento do projeto no momento da insolvência do parceiro principal. Então, essa é realmente a grande oportunidade que a gente tem agora com o edital, né? Vamos ver se isso chama a atenção e acaba despertando o interesse das empresas em desenvolver mais recentemente. Ok. Então, eu gostaria de agradecer ao Duíde, ao Rodrigo e à Cristiane pelas brilhantes apresentações. Vou encerrar esse painel, porque nós temos que retornar aqui às 13h40, então os senhores têm menos de uma hora para o almoço. e que tenhamos um bom almoço e até a tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.